Nintendo Ban E vamos ver alguns lançamentos da semana Infelizmente muito jogo indie Eu estou usando aqui um console Na versão 901 da Nintendo Que não é a última A última é 910 Mas infelizmente por enquanto não tem desbloqueio Para ela, nenhum desbloqueio possível Eu estou usando aqui um SXOS Então na versão 292 E o primeiro jogo Que nós vamos ver, acho que o melhor Desses aqui É o Neverwinter's Night Para quem adora Badosgate vai saber do que eu estou falando Vamos dar uma conferida Então nesse jogo maravilhoso Então eu peguei aqui um Personagem aqui já pronto Para ir mais rápido A taxa de quadros Aqui tem uma quebra bem grande Mas é um jogo bem bacana Quem gosta de Badosgate Vai gostar bastante Então quem gosta de estilo recomendo Mesmo não tendo uma imagem muito boa Não vou nem perder tempo jogando muito Que no começo aqui vai ser um tutorial Vou ter que falar com bastante pessoas Até para o vídeo não ficar tão longo O próximo jogo que nós vamos jogar Saiu Five Nights at Freddy's Saiu o 1 Saiu o 2 O 3 Deixa eu mostrar aqui Saiu o 2 O 3 E o 4 Deixa eu mostrar direto o 4 Tá mas todos funcionando perfeitamente Para quem está na 901 da Nintendo Eu julgo que não tem uma imagem tão boa Em alguns momentos Mas ele parece ser muito bacana Olha o naipe da imagem É um sarro né Veja a imagem não vai ficar o tempo todo daquele jeito Só alguns momentos E é um jogo que tem uma imagem bem escura Vamos dar uma olhadinha aqui Cara deve ser um jogo muito legal Deve ser bem sinistro né Então é só para vocês darem uma olhada tá Então 4 joguinhos desse aqui saíram né Todos funcionando perfeitamente bem Parece ser divertido Acho que vale Por mais seja indie Acho que vale a pena dar uma experimentada Vamos testar agora o Monster Jam Ele já tinha um jogo antigo E agora esse é o Steel Titans né O outro acho que era Crush It Alguma coisa assim E vamos correr um pouco aqui então O jogo é bem divertido sabe Ele não é tão fácil assim Mas sai aquele jogo que Assim não é travado né Então a gente se diverte Quem tem filho pequeno Eles vão conseguir jogar um pouco também Porque tem jogo que você bater um pouquinho já era né Ele dá umas derrapadas aqui muito alucinantes né Ele chega a fazer aqui o Redemoinha né Vamos ver se eu consigo pegar aqui ó Falta velocidade Vamos tentar de novo então Ele tem vários modos né A Croacia Corrida Um contra um Tem Como você ficar só Só correntinha assim Só pirandinha Ah agora consegui Deixa eu por aqui Deixa eu vir aqui por algum dos modos né Quando você começa ele te apresenta um tutorial né Deixa eu fugir aqui do Deixa eu pegar uma corrida ao ar livre Então eu corri um pouco Eu entrei no ponto amarelo E daí sim a corrida vai começar Baguei atrasado né Mas é melhor do que Deixa eu aproveitar aí atrás dele Pra eu ver onde que Oh ainda ajuda o lazareta O fogo é que se você fugir muito Deixar ele escapar Eles correm muito igual Se você deixar eles escaparem Depois pra você pegar Que é difícil Era um joguinho bem gostoso sabe Deixa eu ver se eu consigo Vou dar uma E o legal é que ele derrapa bastante Mesmo sem você pisar no freio né Então acaba sendo mais fácil Deixa eu tomar cuidado só pra não rodar Acho que agora foi mal Então ele não tem muitos modos Mas o gostoso realmente é ficar Então vamos pular aqui pela rampa né Já que eu errei o caminho Cara isso aí é show demais Olha o lazareta já tá distanciando né Deixa eu só tentar passar por ele Passa E agora anubei E meu Deus do céu Só pior né Agora acho que eu já nem pego mais ele Bom beleza Deu pra ter uma ideia Joguinho bem interessante Saiu também esse Minecraft aqui Update na verdade Versão 1.13.1 Parece que ele trouxe alguma coisa a mais Mas como eu não gosto de Minecraft Não sei dizer pra vocês Só vou mostrar aí funcionando Então não sei dizer pra vocês O que que trouxe de novo O que que trouxe de diferente Mas tá aí Update então Como eu falei pra vocês Um update novo aí no Minecraft Deixa eu pegar agora O Strike Force Kitty Vamos dar uma olhadinha aqui Mais um jogo indie Então vamos dar uma olhadinha aqui Mais este jogo Parece que ele joga sozinho Que não é nem eu que tô fazendo nada Cara o jogo joga sozinho Nem tô fazendo nada Ai meu Deus do céu Não fiz nada Não apertei um botão Mas beleza Mais um joguinho aí Pro nosso lançamento da semana Deixa eu ver o que que tá faltando ainda Ah o Octodad Esse aqui parece ser legal Então a história começa né Que ele vai casar Só que ele nem se arrumou ainda né Então você vai controlar o personagem Que é um povo né Pra que ele consiga chegar a tempo No casamento dele Então aqui você tem que começar Mexendo aqui os tentáculos dele tá Então você vai jogar aqui As coisas pra um lado e pro outro Se você sacar os jogunos fica mais divertido Aqui eu vou jogar no próprio controle Então eu vou tirar aqui as almofadas Beleza Achei uma chave Agora aqui é bem difícil Porque é bem bizarro Cadê? Cadê? Deixou Então vamos lá Vamos fazer Caramba Cara é um saco esse jogo aqui Deixa eu jogar pra frente aqui Beleza Consegui destrancar um Tem que pegar a mãe aqui ainda né Aqui é um pouquinho difícil de abrir Porque acho que eu tenho que ver a distância Caramba Ah beleza Consegui Agora eu vou pegar Vou pôr aqui a A ventosa dele Vou apertar o R pra Tirar a tampa Nossa E legal que eu consegui arrancar a parede né Agora eu tenho que mexer Nas partes de trás dele ali Eu imagino que depois que você Ah só ir pra frente Eu imagino que depois que você consegue Aprender como é que joga Fica mais fácil Então ZL E pra frente Beleza Agora ZR E pra frente Crençar Olha o naipe do infeliz aqui Vamos ver como é que eu abro a porta então Beleza Ah não Na verdade não é a porta É a gravata dele Será que ele consegue abrir aqui? Ah não Tinha só que empurrar Então vamos lá Ah ó Os ZR e ZL São as As ventosas que são as pernas E o ZR E o R e o L Daí faz grudar as ventosas que são a mão Nossa mas ele é muito engraçado Porque ele é muito desengonçado Cara ele tá destruindo já O salão de festa aqui dele Ué A noiva foi embora Ou era Meu Deus do céu Cadê aqui? Será que tem que apertar o botão aqui? Minha filha acho que já viu esse vídeo no YouTube Ela tá me soprando aqui o que tem que fazer Nossa eu já tô acabando com a festa, casamento Aonde que tá a noiva naquela porta ali? Acho que vocês não estão escutando que o fone acaba não pegando Mas é minha filha aqui que tá me assoprando que tem que fazer aqui Ah achei a... Ô Lênia solta essa maçaneta hein O jogo é legal sabe Ah os comandos são meio difíceis Até acostumar um pouco é meio difícil Vamos pegar aqui a roupa Pegar uma chave Ah meu Deus mais uma chave Então vamos A porta do Hau é onde? Estão tocando música aqui mesmo Ai acho que é as que Nossa as portas é difícil de abrir Ah tá É que você tem a distância da mão da porta Vixe tá cheio de casca de banana ali Ah meu Deus do céu Ô filho Acho que é a gravanta dele Vamos ver se é a gravanta Nossa mãe Cara ele é muito desastrante Eu achei que ele ia pegar Ah então vai Joga pra cá isso aqui Beleza Ah agora como é que eu tenho que pôr a gravanta? Deixa eu sair daqui Que senão eu vou ficar grudando nas coisas aqui Cara ele é muito desengonçado Como que eu ponho a gravanta? Ah acho que eu pus Vamos lá então Cara Parece a porta de um calabouço Beleza Só deixa eu chegar até a noiva aqui Daí Ah ó Já to evoluindo Sabe que eu acabei com o casamento Com os presentes Com a festa Tá né Tô destruindo a igreja Agora já to pegando mais o jeito Porra mas olha Até O que que pôs casca de banana aqui Pra eu ficar caindo Onde estão suas boas maneiras? Porque você tem que pegar o anel Você tem que arranjar o anel que perdeu né Opa Ainda bem que tem minha filha me assuprando aqui Que tá aqui do lado Ah Não Olá Obrigado hein Se não é minha filha Eu ia demorar pra achar isso aqui Porque eu achei que ele tinha derrubado no caminho Tira as perninhas daí filho Cara coitado dessa mulher Ele é muito desengonçada Ela tá ferrada né Ah tem que deseadas Opa Então vamos lá Beleza O céu o anel É uma pulseira Cara jogo Muito divertido Não é muito fácil Controlar ele Até pegar a manha Acho que deu pra ter uma ideia aqui Que agradecer a Manu Aqui minha filha Que veio aqui do meu lado E me explicou como é que fazia Senão ia tá difícil Beleza Então Acho que já deu pra ter uma ideia E vamos agora Pro próximo jogo Vamos pegar agora O Marbelous Animals Ah Aqui eu giro O negócio Legalzinha Tava a dizer Que eu vou ter que controlar Duas bolas agora Tá bom que ele tem Bordinha Então Ah Não precisa Ixi Não tem bordinha não Não precisa nem mexer Os direcionais Eu tava mexendo Mas é mais fácil Mexer só os jocons Cara É divertido É divertido Meu Deus do céu Mas é legal Beleza Já deu pra ter uma ideia Do jogo E agora Está quase acabando Vamos pegar aqui O We get Satchel Nossa É assim que se pronuncia Começou Esse jogo é bem tranquilo Pelo menos no começo Você só pula E vai pegando os itens Ele é bem acelerado É bem rapidinho Acho que você tem que tentar Não deixar muita coisa Pra trás E a sacolinha dele Vai crescendo É um jogo infantil Tá Um jogo que Pelo menos Eu não imagino jogando Mas às vezes Você tem um filho Um pouquinho Mais novo Que tem um pouquinho De dificuldade Em jogar Daí Vai acabar valendo a pena Porque acaba sendo Um jogo Um pouco mais fácil Então mais ou menos Seria isso Não é um jogo difícil São poucos botões Pra apertar A sacola dele Tá ficando mais pesada Agora ele Tá ainda mais esvagada Tá bem pesada A sacola Beleza Consegui aqui Beleza Um jogo bem infantil Mas um joguinho Interessante Pra quem tem criança Acho que com menos De quatro anos De repente Pode ser uma boa solução Deixa eu dar uma olhada Aqui O que que tá faltando Ah sim O Gudan Aqui Generation Tá Vamos dar uma olhadinha Então nesse jogo Então esse aqui É um RPG de turno Só que onde você É uma nave Tá Ah eu nem sei Como é que joga Esse negócio aqui Então é um RPG de turno Tá Eu particularmente Não gosto Mas imagino Tem bastante gente Que gosta E acaba jogando Até bem Então só pra vocês Dar uma olhadinha No gráfico Eu particularmente Não gosto E ainda fiquei Extremamente perdido E agora Se eu não me engano Falta só o Firefighter E o Camelon Então vamos aqui Pro Firefighter Então um pouquinho Estranho Tá Mas é legal Assim Aqui tem o ZL Que ele faz A corrida Beleza Acho que abri a porta Aqui Ah beleza Acho que eu devo ter que pegar Aqui o Pegar o Shintour Acho que na teoria Eu peguei Já o Shintour Ah ele tá aparecendo Ali mas eu peguei Cara Acho que a gravidade É muito sinistra Então vamos apagar Aqui Não tá pra base Do fogo Né Vai apagar Por embafamento Ver se tá bem Realista É Até aqui Até que tá mais ou menos Eu nunca combato a chama Tá Sempre combate A base do fogo Mais base possível Caramba Nossa Jogar com os jargões Sacados Assim Bem divertido Então Joguinho aqui Meio Tabajara Acho que de repente Você vai jogar um pouquinho Ali E vai apagar Mas beleza Acho que deu pra ter uma ideia E agora vamos pro último jogo Né Da lista de hoje Que vai ser o Camaleão Aquele jogo tipo de De tabuleiro Eu não entendi o que que é Mas tudo bem Não entendi nada Ah tá Entendi Eu posso escolher qual cor Que eu quero pegar Aqui Ah beleza Entendi Você escolhe a cor Que você quer Que mude Pra você ir pegando Mais Agora eu já tô levando O ouro O ouro aqui Do inimigo Vou pegar o verde Aqui Se eu ser caro Ganho É acho que Esse vai ser bem difícil Ganhar Nossa Vou pegar até o naranja Nossa Me ferrei aqui Não vou pegar azul Eu não consigo mais pegar Ah não Agora eu vou perder Não sei que o jogo Me der Vou pegar azul escuro Depois eu pego vermelho Se der tempo É agora Meu Opa Agora eu vou perder É Mais ou menos Deixa eu pegar Esse Antes que ele pega Deixa eu pegar O boss Aqui Daí eu já Opa Eu peguei errado Nossa Perdi Eu comecei muito mal Sem entender o jogo Então beleza Joguinho Mais ou menos Então espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Não sou nada de muito bom Mas é o que a gente tem Para a semana Um abraço a todos E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí